Olha a novinha sentando pro jeitinho de safada Para, pus, para, pus cima novinha, quica sentando e relaxa Para, pus, para, pus, para, pus, para, pus cima novinha Quica, sento, quica, sento, quica, sento, quica sentando e relaxa E não pode vir dançar, melhor fica preparada Só para na minha frente e não fica a canheta Jeitabu que tá lançando, só pra novinha danada Para, pus, para, pus cima novinha, quica sentando e relaxa Para, pus, 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 para, pus O céu no aquecimento que a menina se abarra Para pulsara 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 eventually Cuidado em relaxe Para pulsara pulsara por cimamannovinha Cuidado em relaxe Trabalhando ? Olha a novinha sentando, olha a novinha sentando com o jeitinho de safada Para, puxara, puxona novinha Kiká, Santani, relaxa E não pode vim dançar, melhor ficar preparada Só para na minha frente e não fica acanhada Chega pro que tá lançando, só pra novinha danada Para por cima novinha, que que é seu time relaxa Para por cima novinha, que que é seu time relaxa Para por cima novinha Para por cima novinha